Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada e hoje temos aqui mais um guia 100% das conquistas 1000G desse jogo aqui que é o The Case of Golden Idol, esse jogo aí tá no Game Pass, mas pra quem quiser adquirir ele tá custando R$ 54,95, esse jogo é publicado e desenvolvido aí pela PreyStack e ColorGames e vai levar mais ou menos aí uma hora pro 1000G tá, e esse jogo tem um pouco mais de 1000G tá pessoal, se caso você quiser comprar DLC aí pra fazer mais 350G, teria que comprar essas duas aqui tá, é a mesma coisa que o Game Pass aí, o mesmo estilo, é um Point Click, cada DLC dela tá saindo R$ 18,40 se eu não me engano, é um pouquinho caro, mas caso vocês queiram aí fazer também, tô aqui dando um New Game, a gente tem que passar aí todos os 4 capítulos tá, cada capítulo aí tem 3 níveis e o último aí tem um a menos, tô iniciando aqui esse é um Point Click aí que a gente vai juntar provas, conclusões e tal aí, e pistas também, e nisso aqui a gente vai tá interagindo com todos esses pontinhos tá, essas interrogações, exclamações aí também, e aqui você aperta em cima de um lugar desse, você pode guiar pelo D-Pad tá, você vai interagir com tudo aqui, isso aí você vai juntando algumas coisas aí pra tá interagindo, e depois juntar as palavras tá, aqui ó, você interage com tudo aí, essas palavras aqui, esses nomes, todos esses que estão subanhados aí, riscado, vocês tem que tá interagindo com eles, é assim que marcar o visto em tudo aqui, porque já foi tudo ali tá, só que agora a gente vai nesse último aqui, que é esse cara caindo, faz pelo D-Pad aí que é mais rápido tá, é só sair colocando pro lado e apertando o A, tá, bem rapidinho assim, pra te poupar muito tempo aí, muito bem, feito tudo aqui ó, nessa primeira parte, vocês podem ver que já tem as 11 aqui, barra 11 no caderninho, agora a gente vem nesse outro caderno aqui, e aqui a gente vai colocar uma ordem específica tá, você pode pausar o vídeo depois que eu montar tudo, e aqui a mesma coisa, você aperta em uma vez em cima da palavra, troca pro lado aí com o D-Pad, aperta em cima da outra, e com isso aí, você vai fazendo bem mais rápido do que ter que arrastar, e a última palavra vai ser essa aqui ó, Thumbly, essa aqui eu vou arrastar pra vocês verem que essa aqui é a última tá, e com isso aí a gente termina o primeiro cenário aí, que vai dar aí essa primeira conquista, agora vamos aqui pro segundo, vamos interagir aqui com tudo, a janela aí, tudo que tiver pra interagir aqui, vocês vai interagindo aí, esses móveis, lembra de pegar todas as palavras tá, se caso você não achar alguma, você olha aí o vídeo, o que que eu tô interagindo, o último vai ser esse cara aqui morto na cama, só que vocês podem ver que já compreendei as 16, vamos aqui no caderninho de novo, E a última vai ser essa aqui, Hunting tá, vocês podem pausar aí pra ver a resposta, com isso aí concluímos mais um nível, já vai dar outra conquista aí, e agora a gente vai pro próximo aqui, que é o terceiro desse capítulo, vamos começar aqui a interagir com tudo, desse cara aqui na cerca, em palavras, esse pegando fogo, os outros dois aqui no meio, e o outro aqui na porta, boleto aqui na porta também, tem nome, cuidado pra você não entrar assim dentro, igual eu entrei tá, às vezes você aperta ali, bem em cima da porta aqui também tem um tá, nesse cara aqui na porta, agora sim a gente pode entrar nessa parte de dentro, essa aqui da parede, olha essa mulher aí, na mesa, esse cara aqui também, aqui tem várias palavras nesse documento dele, aperta aí em todas, tá, ver se marcou o visto certinho ali, agora aqui no chão, e aqui no chão de novo, muito bem, vê aí se juntou as palavras tudo, tá, testei as 26 aí, tudo marcado, vamos no caderno, para você ter dado um, ou não, tá, então, Amém. Amém. A última palavra aqui, tá? Agora que a última vai ser essa aqui, ó. Combustion. Pode pintar aí, pausar o vídeo, se quiser. Com isso aí, passamos mais um nível. Já vai dar outra conquista. Agora vamos pro próximo capítulo. Vou apertar o RB, tá? Pra pular pra próxima página. Mesma coisa essa aqui. A gente interagindo aqui na janela. Tem esse cara ali embaixo. Presta atenção que em alguns capítulos tem algumas coisas bem escondidinhas nos cantos, tá? Aqui nesse relógio, ó. Tem uma palavra bem escondidinha. E essa outra janela. Muito bem. Feito tudo aí, agora vocês podem descer. Essa mulher aqui tem uma palavra em cima ali, tá? Alguns aí, vai ter essas palavras aí em cima. Muito bem. 26. Vamos aqui no caderninho agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E a última palavra aqui, vai ser essa aqui ó, Dager, pode pausar aí se quiser ver. Muito bem, concluímos aí mais um, já vai dar outra conquista, próximo nível, interagem aqui com tudo, alguns níveis tem mais de uma parte, com esse daqui. Vou interagir aqui com tudo. Essa mulher aqui já tem palavra nela, em cima tem um nome. E aí 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 Quase acabando, falta mais um a parte. Níveis tem bastante coisa assim mesmo. Muito bem, vamos para a próxima sala, que vai ser a última. Essa mesa tem vários objetos, tá? Mas como eu falei, só apertar o D-pad e ir apertando o A, bem rapidinho. Tchau, tchau. Muito bem, esse cara aqui foi o último, já temos aí as 36. Vai no caderninho aí agora. Aqui agora você pode ver que tem duas páginas, tá? Vamos viajar para as outras páginas, vocês veem se tem alguma coisa precisando, caso não estiver na primeira. Vamos viajar para as outras páginas. Vamos viajar para as outras páginas. E a última palavra aqui vai ser essa, Cupboard. Pode pausar e pintar se quiser. E com isso aí terminamos mais um nível, já vai dar outra conquista aí. Agora a gente vai para o último aqui desse capítulo. Vamos entrar aqui dentro. Vamos entrar aqui dentro. Agora na próxima sala. Vamos lá. Tudo bem? Você juntou já as 34 aí e vistoriou tudo aqui. A gente vai pro livro aí agora. Aqui tem bastante palavras agora, tá? Aqui tem bastante palavras. Aqui tem bastante palavras. E a última aqui agora vai ser essa aqui, Exploded. Você pode pausar aí, tirar uma foto se quiser. Muito bem, com isso aí concluímos mais um. Vai dar aí outra conquista. Agora vamos pro próximo capítulo. Já estamos na metade aí. Tem bastante coisa pra interagir. Vamos entrar aqui na próxima parte. Vamos aqui na outra parte também. Agora a gente pode voltar. E nessa parte de cima... E nessa parte de cima... Vamos lá. Muito bem, foi isso aí, você concluiu todas as palavras ali, são 31, tá? Agora a gente pode ir no caderno aqui. Aqui tem bastante coisa também. Aqui tem bastante coisa também. Aqui tem bastante coisa também. E a última que vai ser essa daqui, tá? Init Yacht. Vocês podem pausar aí, tirar uma foto se quiser. Foi isso aí, passamos mais um nível, já vai dar outra conquista. Agora vamos pro segundo aqui. Isso aqui vai ser bem rápido também. Alguns desses aqui tem palavras em cima, tá? Vamos lá. Tchau. 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 aí no caderno E aí Agora aqui a última vai ser essa palavra aqui, gold Pode plantar e tirar a foto ou pausar Passamos aí mais um, já vai dar outra conquista Agora o último nível aqui do capítulo Esse aqui tem palavras em cima, não esquece Tchau Apertando tudo aqui a gente vai para a próxima parte Aqui você aperta aqui na porta para entrar de novo Para completar aquela partezinha ali Várias coisas aqui fora para interagir Aqui tem a outra porta, você pode apertar aqui para entrar também Só para garantir que está completo Feito isso aí já temos as 36, vamos aqui no caderno agora Isso aqui tem muita coisa E aí 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 A última que vai ser essa bunched tá Você pode tirar Você pode tirar print aí Ou pausar o vídeo E aí E aí E aí Com isso aí Concluímos mais um nível Vai dar outra conquista Vamos para o próximo capítulo Esse aqui só tem dois Tá Aqui é um maior e outro menor Será que os dois são rápidos Se você passar tudo aqui embaixo, você pode subir Assim que acabar tudo nessa parte Que você pode entrar na porta Tudo bem, concluindo tudo aí Você vai ter as 46 Vamos aqui no caderno agora É bem curtinho E a última aqui vai ser Ias Pode pintar aí ou pausar o vídeo É isso aí, passamos mais um nível Já vai dar outra conquista Agora aqui a gente vai pro último Aqui tem bastante coisa, tá? Vamos começar aqui da esquerda Nessa parte aqui que a gente vai pra esse campo Se completar tudo, você pode voltar Vamos seguindo aqui pros próximos campos Aqui tem esse caçador aqui no canto, tá? Esquece ele Vou entrar aqui na casinha E aí E assim ficou pronto. Confirma se pegou tudo. E assim ficou pronto. Último aqui no barco. Verifica que você foi em todos os locais. Fez tudo certinho. Temos as 36 ali. Vamos no caderno agora. E assim ficou pronto. E a última aqui vai ser o Wi-Fi. Pode pausar o vídeo aí ou pintar se quiser. Com isso aí concluímos mais um. Vai dar outra conquista aí. Agora aqui a gente vai pro epilogue tá. Aqui no epilogue a gente já tem as 27 ali. Se você fez tudo corretamente aí até agora. É só você vir aqui nesse primeiro arquivo. E aqui vamos colocar aí todas as respostas. E é o último agora pra gente concluir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a última aqui vai ser Idol. Pode pausar aí ou pintar se quiser. E com isso aí pessoal. A gente já vai pegar a última conquista tá. Então tá aí os 1000 Gzão. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um guia. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like pra fortalecer. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. Tchau.